Música Este ano a Bossa Nova está em clima de celebração e o showlivre.com entrou na dança. Tudo porque em 1958 o João Gilberto gravou uns 78 rotações com Chega de Saudade e Bimbom. Música Pronto, aquela batida de violão deu origem ao que chamamos hoje de Bossa Nova. Música Em 2008 o ritmo comemora 50 anos e eu vim até as duas principais exposições que estão encartadas em São Paulo no Parque Ibirapuera. Eu começo aqui no pavilhão Bienal com a mostra Bossa 50. Vamos ver o que e quem a gente encontra por aqui, né? Música Eu estou aqui com o Walter Garcia, que é o curador da exposição. Tudo bem, Walter? Fala pra mim como é que você veio parar aqui nesse projeto. Então, a convite... A convite porque... Bom, eu pesquiso João Gilberto, Bossa Nova... Eu sou músico, né? E além de pesquisar, de tocar Bossa Nova, João Gilberto... E a ideia da exposição tem muito a ver com esse gosto formado pelo João Gilberto. O que eu acho legal nessa exposição é que a pessoa, primeiro, como ela é gratuita, eu abusei das possibilidades da pessoa vir, ficar bastante tempo e voltar várias vezes. Por que eu estou falando isso? Além de ter muita informação, a gente reuniu, assim, muita foto, texto, informação, documento... Documento, sim, documento que eu estou reunindo desde 13 anos de idade, que eu comecei a gostar do João Gilberto e tudo. Mas além disso tudo, você pode ouvir mais de 500 gravações. É um trabalho de pesquisador mesmo, muito interessante. Qual que é, assim, a importância da Bossa Nova pra você? A importância dessas comemorações de 50 anos do estilo? Então, pra mim, o que tem de importante é você perceber que existem canções que são obras de arte, além de entreterem disso tudo, e que elas têm continuidade. Quem vier aqui pode ter certeza que não vai encontrar a ideia da Bossa Nova. Ah, que belezinha, novelinha das oito, sabe? Ah, Top Tura, Rio de Janeiro, música carioca, trilha da zona sul do Rio. Eu não acho que a Bossa Nova seja isso. Se ela fosse... Quer dizer, ela é utilizada assim também, eu sei que ela é. Ela vende prendimento imobiliário, pasta de dente, sei lá, vende um monte de coisa, seguro de carro, vende um monte de coisa. Mas além disso, ela é obra de arte. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ao meu lado está o Caetano Rodrigues, um grande colecionador de vinis. Aqui na mostra tem cerca de 250 discos de Bossa Nova que ele emprestou, não é isso? Foi difícil selecionar os 250. Porque o meu acervo específico de Bossa Nova, de LPs lançados no Brasil e no exterior, dá 1.200, 1.300 LPs. Eu comecei a colecionar a partir do momento que eu comecei a gostar da Bossa. Comecei a ir atrás dos discos que eram lançados na época. E alguns que estão aqui, eu comprei dentro da boate. Que os músicos estavam fazendo o show e a gravadora, ela dava para os músicos umas caixas, cada caixa com 25 LPs, para eles ganharem alguma coisa a mais. E quando terminava o show, eles botavam em cima de uma mesinha e quando você saía, né? Puxa, vamos chorar de novo. Tinha que comprar, né? Estou aqui com o Charles Gavan, que além de baterista do Titãs, é um grande fã de Bossa Nova. Estava me contando que você está cuidando da curadoria aqui das capas dos discos. Conta para a gente. Fui chamado pela produção do evento para cuidar do assunto capas, que nessa exposição é muito importante. O meu papel, além de artístico, de cuidar da coisa artística, foi também de executivo. Fiz isso acontecer. Envolvi várias pessoas que eu já trabalho há alguns anos nesse assunto, como o Caetano Rodrigues, dono desse acervo fantástico que está aqui. Além disso, a gente indicou alguns discos para as pessoas ouvirem. Tem que ser uma experiência, além de visual, tem que ser uma experiência auditiva. As pessoas têm que ouvir os discos. Não pode esquecer da música, jamais. Na lista que a gente fez, a gente pensou o seguinte. Se fosse fazer uma cápsula, mandar para o espaço, e tivesse que colocar 21 discos, quais os discos que a gente colocaria sobre a Bossa Nova? Então, lá atrás, você tem três discos muito importantes. Tem o Chega de Saudade, que é o primeiro LP do João Gilberto, de 59. Depois tem o primeiro disco do Tom Jubin, que chama The Composer of Afinado Place. Disco que foi gravado para a Verbe, dos Estados Unidos, mas também saiu aqui. E também tem o primeiro disco do Vinícius de Moraes, que é Vinícius e Odete, gravado pelo elenco. Esses três, figura principal ali do movimento, por razões óbvias. Eu fico muito feliz, acho que é um presente para quem está aqui em São Paulo e principalmente para quem mora em São Paulo.